Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobri suas riquezas em meu coração E descobri suas riquezas, cante isso E descobri suas riquezas em meu coração É tão lindo, solta a voz E talvez essa segunda parte é tão lindo Fecha os teus olhos por um minuto, alguns segundos Respira e como nos ensina Papa João Paulo II, Papa Paulo VI Você vai respirar suavemente e vai dizer Vem Espírito Santo Eles nos ensinaram essa oração perfeita, completa Vem Espírito Santo Continua a sua obra em mim Eu quero descobrir no final deste dia Aquilo que até agora eu não enxerguei a meu respeito Eu quero sair desta cegueira Eu quero mergulhar em ti Espírito Santo Eu quero me abandonar Eu quero ser teu Eu quero ser tua Diga isso ao Espírito Santo Que você quer ser inteiramente dele Quero ser teu Quero ser tua Vamos cantar Vamos cantar para encerrar este momento Só o piano e as vozes É tão lindo Canta para Ele Ele escuta a sua voz Tão simples Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave Tão suave Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus E nesse clima de oração Quero chamar o Dunga Presente de Deus E de Nossa Senhora Para a nossa cidade e região A vinda desse irmão É um presente de Deus É a providência divina Sobre a minha e a sua vida Vamos rezar por Ele E a Ave Maria Para este último momento Porque uma coisa é certa O melhor vinho sempre ficou para o final E nós vamos beber o melhor vinho Agora no final deste dia Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Lugai por nós Precadores Agora e na hora De nossa morte Amém Desde o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Podemos nos sentar Todo o nosso raciocínio No dia de hoje Ele vai ser concluído agora Daqui a pouquinho Com a entrada de Jesus Eucarístico Todo o nosso raciocínio Está sendo Conduzido Por meio da Expectativa Possibilidade Realidade Certeza De que o Espírito Santo Ele Verdadeiramente Ele age Em nós Nós somos pessoas boas Nós somos pessoas De caráter O caráter De um ser humano Ele vai sendo formado Ao longo dos anos Ele pode se tornar Conhecido Como um bom caráter Ou um mau caráter Quem trabalha com televisão Tem Eu trabalho com televisão Tem uma função Na televisão Que é o gerador De caracteres Então quando alguém Vai ser entrevistado Já tem alguém Lá na edição O computador Gerando As características Daquela pessoa Então Quando aparece Essa figura da pessoa O gerador De caracteres Já escreve lá Fulano de tal Engenheiro Músico Psicólogo Então ali gerou O caráter A característica Daí vem a palavra Caráter Então o nosso caráter Ele vai se formando Ao longo da vida E esse caráter Nada mais Nada menos Bom caráter As características De todos nós Seremos conhecidos Ainda na velhice Antes de deixarmos Essa terra Ela vai sendo formada E felizes E felizes Aqueles que permitem Que o Espírito Santo Vá formando Esse caráter Uma coisa É você ter A sua personalidade Eu tenho Uma personalidade A gente fala Nossa Rapaz Eu tenho uma personalidade Forte Difícil Mas outra coisa É o caráter Você pode Ao longo da vida Ir se tornando Um bom caráter Um homem Uma mulher De características Boas Isso nada mais Nada menos É do que A liberdade Que o Espírito Santo Vai criando Dentro de nós Os espaços Que ele vai Ocupando Dentro de nós A vida toda É feita de escolhas De decisões Né E essas escolhas Essas decisões Elas serão feitas A cada dia De acordo com A consulta Que nós fizermos Ao nosso interior A esse Deus Essa presença Do Espírito Santo Então podemos ser assertivos Ou não Né Em todas as decisões Do dia a dia E essa obra É uma obra Do Espírito Santo É o Espírito Santo Em nós Que vai fazendo Isso acontecer Então se você Ainda não se sente Um homem Ou uma mulher Conduzidas Conduzidos Conduzida Conduzido Pelo Espírito Santo Ainda dá tempo Ainda dá tempo Eu quando acordo De manhã A minha primeira frase Eu digo isso Em voz alta Digo para mim mesmo É Bom dia Espírito Santo O que vamos fazer Juntos Hoje Reconhecer Que o Espírito Santo Está em nós Jesus quando veio A terra Ele se apaixonou Por nós Quero lembrar você Que Jesus quando se encarnou Ele esqueceu Que era Deus Existia uma conversa Lá no céu Entre o pai e o filho Olha filho Nesse exato momento Eu estou consultando Uma mulher Uma menina E dependendo Da resposta dela Você Vai se encarnar Nela No momento que você Se encarnar Você vai ser um feto Um embrião Um feto Um bebê Você vai ter que aprender A falar Andar Você vai aprender A comer Você vai ter fome Vai ter frio Vai ter sede Vai ter cansaço Vai ter medo E aos poucos Você vai se recordar Das coisas Que eu e você Estamos conversando agora Aos poucos Você vai entender Essa nossa conversa aqui Lá na terra Aos poucos E muitas vezes Quem vai Recordar você É essa mulher Que inclusive Ela é cheia Do Espírito Santo Ela é cheia Desse Espírito Que nós dois Temos Entre nós E ela Cheia Do Espírito Santo Com o jeito Dela Ela vai te ensinar As coisas Então você pode Usar a sua imaginação Sem medo de errar Imaginando Jesus Pequenininho Bebê Aprendendo a falar Né Maria olhando Para ele E dizendo Fala Aba Né Ele Pequenininho Aba Ele Pronunciando O nome dela Aprendendo O nome dele Seu nome é Yeshua Yeshua E ele Balbuciando Yeshua Então Jesus Foi aprendendo Jesus não sabia Quem ele era Jesus foi sendo Ensinado Então O Espírito Santo Que transbordava Em Nossa Senhora Lembre-se que Quando ela visitou Sua prima Isabel Quando ela sai De Nazaré E vai andar 147 quilômetros Até Encarem Para visitar Sua prima Que está no sexto mês E vai ficar com ela Três, quatro meses Participar do parto Vai lavar Passar Cozinhar Ajudar Quando ela chega O ventre De Isabel De Isabel Se estremece Como diz a palavra De Deus Ela E o bebê Ficaram Cheios Do Espírito Santo E ela vai dizer Aquela frase Que honra Que honra É para mim Vir até a mim A mãe Do meu Senhor Então imagina agora Que esse momento Com Isabel Com João Batista E Maria Com Jesus E os quatro Repletos Do Espírito Santo Transbordando Do Espírito Santo Depois Maria Volta para Nazaré E vai enfrentar Toda Aquela situação Grávida Sem ainda ter se casado Com José Sem coabitar Todos os comentários De um vilarejo De quatrocentas pessoas Todo comentário Tudo mais Depois do nascimento De Jesus A fuga para o Egito Os seis Oito anos Que eles devem ter passado No Egito Aprendendo uma outra língua E Nossa Senhora Ensinando tudo Para Jesus Pegando todo o Espírito Santo Que estava dentro dela E também Enchendo Aquele Menino de conhecimento E na volta do Egito Voltando para Nazaré E todos aqueles anos De total Discreção Total anonimato Num vilarejozinho Pequenininho Natanael vai dizer Pode vir Alguma coisa Boa De Nazaré Tal era O desprezo Que a Galileia Quanto mais A Judéia Capital Tinha Daquele lugarzinho Pequenininho Chamado Nazaré Então Esse Espírito Santo Ele foi agindo 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 Em Jesus Jesus foi se descobrindo E foi conversando Com o Pai E essa intimidade Foi crescendo É uma evolução Maravilhosa E esse Jesus Foi gostando Da ideia Ele foi se apaixonando Por nós Ele foi gostando Da humanidade Ele foi tendo amigos Chegou um momento Que ele falou Senhor Eu não quero mais Chamar vocês de servos Porque servo Não sabe o que quer O seu Senhor Agora eu chamo vocês De amigos Porque o amigo Sabe o que o outro amigo Quer, pensa, deseja E Jesus Foi tendo amigos próximos Chamou os doze Foi tendo amigas Maria Magdalena Foi tendo Colaboradoras Do seu ministério Jesus foi fazendo amizade Com homens sábios Com doentes Com cegos Com coxos Com mancos Com endemoniados Com pessoas que Eram paralíticas Jesus foi Foi se encontrando Com pessoas Foi resolvendo A situação delas Foi se envolvendo Foi pregando Foi multiplicando Pães Foi fazendo Grandes discursos Foi discutindo Com autoridades Só que chegou um momento Que esse tempo dele Foi acabando Foi acabando Então imagine Que aventura Meus irmãos Sair do céu Se encarnar Viver 33 anos Entre nós E deve ser bom E deve ser bom demais Essa experiência Imagina você Indo para outro país Conhecendo Um outro povo Se envolvendo Com a cultura deles Se apaixonando Por eles E depois ter que voltar Para sua terra Então chegou Então chegou uma hora Que Jesus começou Um discurso Meio que despedida Um discurso Meio que Se despedindo E os apóstolos Os discípulos Os discípulos Que se tornaram Depois apóstolos Eles começaram A perceber Peraí Mas essa conversa Estava parecendo Uma conversa De despedida Parece que ele Está indo embora Parece que ele Está dizendo Que vai deixar Alguma coisa Para nós E ele começou A falar Do Espírito Santo Para os discípulos Os discípulos Que ele tinha enviado Dois a dois Para expulsar demônio Para curar Os discípulos Que ele Tinha dado coragem Para eles Os discípulos Que ele tinha andado Sobre o mar Na presença deles Feito calar as ondas Na presença deles Expulsado demônio Na presença deles Ter curado o cego Leproso Paralítico E imagina A experiência Daqueles doze De vendo tudo isso Mas ele começou Uma linguagem De despedida E na linguagem De despedida Ele começava A dizer Que ele ia deixar Algo para eles Que é maravilhoso E eu peguei aqui Apenas duas passagens Uma Está em João Capítulo 14 Versículo 26 Só o 26 Que diz assim Mas O Paráclito O Espírito Santo Que o Pai Enviará Em meu nome Irá Ensinar-vos Todas as coisas E vos Recordará Tudo O que eu tenho Dito Ele tinha acabado De dizer Ele tinha acabado De fazer Ele tinha acabado De dar o exemplo Ele estava Em plena atividade Ainda Mas ele já Começava a dizer Olha Eu vou Mas o meu Pai Vai enviar Para vocês O Espírito Santo E ele E ele Vos Recordará De todas as coisas Que eu disse Essa linguagem De despedida Essa conversa Em tom de despedida Vai mostrando Um Deus Que quer permanecer No nosso meio De um Deus Que não quer Que a gente ande Sozinho Um Deus Que não quer Que a gente haja Apenas Pelo nosso intelecto Que é muito bom É um dom maravilhoso Mas É pouco Para quem quer Realmente chegar Aquilo Que é o plano De Deus Na sua vida Bom Aqui ele deu um sinal Vou repetir Ele diz Mas o Paraclito O Espírito Santo Foi bem claro Que o Pai Enviará Em meu nome Irá ensinar-vos Todas as coisas E mais Ele vos Recordará De tudo O que eu tenho Dito Isso no capítulo 14 Já no capítulo 16 Ele vai falar Explicitamente Da vinda Desse Espírito Santo E ele vai dizer assim Mas porque vos falei assim A tristeza Encheu O vosso coração É despedida Quando alguém Vai se despedir Não dá uma tristeza Na gente Ah, mas já vai É cedo ainda Aquela visita boa Quando chega em casa Que o papo rola gostoso Ah, gente Estou indo Porque está ficando tarde Né Ah não Fica mais um pouco Fica mais um pouco Com a gente Não, não, não Tem que ir Porque Era mais ou menos Esse clima Mas porque eu vos falei assim A tristeza Encheu o vosso coração Entretanto Digo-vos a verdade Convém A vós Que eu vá Porque se eu não for O parácrito Não virá a vós Mas se eu for Vou-lo Enviarei Se eu não for Você não vai ter O Espírito Santo Se eu for Eu vou enviar Para você E aí Você fica com Jesus E não quer O Espírito Santo Você permite Que Ele volte Para o céu E deixe o Espírito Santo Ó dúvida cruel Então meus irmãos Hoje nós temos os dois Nós temos Jesus Na Eucaristia E nós nos alimentamos Dele Corpo, sangue, alma e divindade Nós temos Jesus Exposto na nossa consagrada Nós o adoramos E nós ainda temos O Seu Espírito Que Ele deixou Para nós Ele derramou Sobre nós Por meio Do sacramento Do batismo Nós o recebemos E depois Ao longo da vida Nós vamos permitindo Que Ele vai ocupando Vá ocupando Vá ocupando Áreas e mais áreas E mais áreas Da nossa vida Não sei se você já Viu alguém Que disse assim Que usou a seguinte frase Eu perdoo Mas não esqueço Ou então A que se faz Ó Já completaram Já uma frase A que se faz A que se paga Ou então Essa outra agora Um dia da caça Outro do caçador E a pior De todas elas Eu me lembro Como se fosse Nossa Quando nós usamos Essas frases É porque Algumas áreas Da nossa vida Ainda não foi preenchida Pelo Espírito Santo Somos cristãos Temos comunhão dominical Às vezes até mesmo diária Mas ainda Nós somos capazes De usar essas frases A que se faz A que se paga Ou seja Você está com uma sede De vingança De justiça Uma vontade De dar o troco Ou então Um dia da caça Outro do caçador Um dia você foi caça Agora você quer Você quer ser o caçador Né E a pior De todas elas Como eu já disse Eu me lembro Como se fosse Hoje Você vai revivendo Aquele passado Remoendo Aquela marca Remoendo Aquela dor Aquele trauma E você traz Verdadeiramente Parece que aconteceu hoje E não há 25 anos atrás A briga já completou Bodas de prata Mas você está vivendo Ela como se ela Tivesse acontecido Hoje pela manhã Não O Espírito Santo Esse Que Ele prometeu Ele vai entrando Na nossa vida Ele vai santificando A nossa vida Ele vai fazendo Com que a gente Verdadeiramente Se torne Uma outra pessoa O tempo vai passando A gente vai amadurecendo A gente vai ficando Mais compassivo A gente vai ficando Mais relevante A gente vai ficando Mais compreensivo A gente vai entendendo O momento da pessoa É tão bom Meus irmãos Quando isso acontece Às vezes uma pessoa Marcou a sua vida Lá atrás De maneira negativa E você nem mais Convive Nem no mesmo ambiente Nem na mesma cidade Nem na mesma situação Porém Essa pessoa Um dia Ela fez parte Da sua vida E no tempo Que ela fez parte Da sua vida Gerou foto Gerou Assuntos Gerou vídeos E é inevitável Uma hora ou outra Você vai pegar aquela foto Você vai ver aquela Não gosta nem de ver essa foto Por que você não gosta de ver essa foto Olha quem está aqui Olha quem está aqui na foto Mas aquela pessoa Naquela foto Significa que ela fez parte Da sua vida Em um determinado momento Em um determinado momento Aquela pessoa fez parte Efetiva e afetiva Da tua vida Ela errou Ou você errou Ou vocês erraram E aquela lembrança Te faz mal Mas o tempo passou A pessoa evoluiu Você também evoluiu Aliás Você foi batizada No Espírito Santo Você comungou mais Corpo, sangue, alma E divindade de Jesus Você leu mais a Bíblia Você fez mais encontros O tempo passou Aquela pessoa já teve também Os momentos dela O Espírito Santo Já tocou nela Já conviveu com ela Já a libertou De um punhado de coisa E você também Hoje O perdão Inclusive Já foi liberado No seu coração Você nem pensa mais naquilo Você na verdade Já perdoou E o Espírito Santo Que habita nela Em você Está preparando O momento Da reconciliação A reconciliação É o ato Do perdão Muitas pessoas Eu já perdoei Mas eu ainda não tive A chance De me reconciliar Ela mora em outro lugar Outro estado Está fazendo outra coisa Ficou rica Ficou pobre Já está em outra Nem está mais no meio Onde eu vivo Eu nem sei como encontrá-la Mas eu já perdoei Ela não Não me dói mais Lembrar dessa pessoa Eu lembro dela É fulano e tal Eu me lembro Ela conviveu comigo Me fez um mal danado Me passou a perna Me sacaneou Me Falou mentira Calúnia Me prejudicou Me passou para trás Foi desonesta comigo Mas o fato É que o tempo passou Ela nem faz mais parte Da minha vida Olha Eu já até perdoei Quando eu me lembro dela Nem fico mais raiva Aí Deus Já está gestando Por meio do Espírito Santo O momento Onde você Estará no mesmo ambiente Que ela E quando vocês dois Se olharem O sentimento vai ser Completamente diferente Daquela Daquela primeira impressão Que ficou a marca Essa é a obra Do Espírito Santo Em nós Ele vai santificando Ele vai santificando Já imaginou Eu sei que agora É um exercício ruim Mas pense na pessoa Que mais te fez mal Pense nela Pensa Tem gente que faz Não me faça Pensar nisso Mas pensa 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 nela Estou pensando nela Aqui Essa pessoa Que eu estou pensando agora Me fez muito mal Mas faz muito tempo Que eu não vejo ela Ela já deve ter tido Uma experiência com Deus Ela já deve ter passado Por momentos de crescimento De amadurecimento Deve ter ralado Enquanto ela reviveu tudo isso Eu já vivi tanta coisa Eu já melhorei Ela já melhorou Ela nem pensa mais aquilo Nem eu penso mais aquilo E Deus está falando Ah, mas a cura agora Vai ser a hora Que você encontrar-se com ela Ó Tem um amigo de vocês dois Aí que vai se casar Não sei se você sabe Mas ele está recebendo Também Ela está recebendo O convite E você também Ela está comprando Uma roupa Para ir no casamento E você também Ela está indo No cabeleireiro Para ir no casamento E você também E vai chegar uma hora lá Que no determinado momento Vocês dois estarão Frente a frente Um com o outro Deus quer isso Deus quer que As feridas internas Sejam tocadas Pelo Espírito Santo A obra do Espírito Santo Ela precisa ser completa A obra do Espírito Santo Não é para nós Fazermos prodígios Milagres Pregarmos Cantarmos Executarmos Nosso ministério Apenas É também para isso Mas a obra do Espírito Santo Dentro de nós É para ao longo da vida Nós nos tornarmos pessoas Verdadeiramente De bom caráter De caracteres bons De características invejáveis No bom sentido da palavra De você ser uma pessoa Que as pessoas gostem De estar do teu lado Sem você falar uma palavra Sua presença santifica Seu silêncio muda as pessoas Seu cheiro Seu charme Olhar para você Faz bem para as pessoas Estar com você Faz bem para as pessoas Ouvir a tua voz Faz bem Receber o toque Da tua mão No ombro Faz bem para as pessoas O Espírito Santo Ele vai fazendo isso E quando Jesus estava se despedindo Eu fico imaginando Jesus Como deveria ser Uma pessoa interessante Eu convivi Com grandes homens De Deus Convivi muito Com o Padre Jonas Muito E dormi no mesmo quarto Às vezes na mesma cama Em viagem Viajar de van De Kombi De Fusca De avião De barco Chegar no lugar Dar encontro Voltar para o hotel Voltar para o encontro Convivi muito Com o Padre Léo Muito Seis anos direto E outros padres Padre Roberto Da Toca de Assis Dom Ascona Dom Alberto Só de ficar perto Dessas pessoas Já preenchia Meu coração Aprendia com o silêncio Delas Aprendia vendo Observando a reação Delas Agora imagina Jesus Imagina você Sendo um dos doze Imagina você Mulher Sendo uma das Colaboradoras De Jesus Naquela época Bancando Literalmente falando Bancando O ministério dele Imagina doze homens Comendo Bebendo Dormindo Viajando E você Como mulher Sendo apoio A equipe de apoio Está lá Escrito na sua camiseta Backstage Equipe de apoio Jesus chegando E chegando A equipe de apoio Dele Você é toda Garbosa Toda Imponente Quem você é? Eu sou o pai da equipe Sou da equipe Dele Jesus chegando E você chegando Imagina Agora de repente Esse homem está indo embora Olha Eu preciso que vocês Sejam meus imitadores Então é o seguinte Estou indo Mas estou deixando O meu Espírito Santo O meu Espírito Santo Vai agir de tal forma Em vocês Que vai transformar O semblante de vocês Vai transformar O tom de voz De vocês Vai transformar O pensamento De vocês Vocês serão capacitados Vocês serão respeitados Pela inteligência de vocês Pela habilidade de vocês Pelas aptidões de vocês Pela honestidade de vocês Pelo bom caráter de vocês Vocês serão diferenciados Na sociedade Onde você chegar No meio que você frequenta No métier Da sociedade Onde você vive Você será diferenciado Respeitado Apontado Elogiado Você será referência Tudo isso É isso É isso que nós Devemos ser hoje Nos dias de hoje A crise do mundo Não é de fé A crise do mundo É de valores Tem duas coisas Que traz a fé de volta Quando a pessoa perde Veera E doença A pessoa ficou doente Meu filho Ela sente o corpo frágil Sente que não tem mais força Ela vai dizendo Ai meu Deus Pelo amor de Deus Cuide de mim Senhor Salva-me Protege Jesus A fé volta rapidinho E quando ela vai ficando velha E eu quero ficar velho Gente eu quero ficar velho Gagar Tira o Dunga da chuva Troca a fralda do Dunga Dunga fez cocô Tira o Dunga do sol Põe o Dunga na cadeira de roda Levo o Dunga para o banheiro Eu quero ficar velho Quero dar trabalho para minhas netas Nem é para meus filhos Para minhas netas Porque nessa hora Quando eu estiver bem velho Bem velho Me despedindo da vida O Espírito Santo vai estar Tão forte dentro de mim Tão forte dentro de mim Vai ser a única força Que eu vou entender como sendo força A única força que eu vou ter É a força do perdão Da lembrança Da reconciliação De suportar a falha do outro De aguentar o tempo do outro Vai ser a única força Que vai gritar em mim Hoje ainda a força física grita A inteligência grita A capacidade grita A influência grita Hoje nós estamos na época Dos influencers Eu sou um influencer cristão Olha aquele chute Sou um Mas vai chegar uma hora Que eu não serei influencer Eu não terei mais Instagram Não darei mais palestra Não farei mais show Não apresentarei mais programa De televisão E nem escreverei livros E a única força Que vai gritar dentro de mim É aquela força que Ele deixou Eu vou Mas eu vou enviar O Espírito Santo para vocês E velhinho Sem força A minha conversa com Deus Vai ser diferente Minha conversa com Deus Vai ser num tom mais baixo Num volume mais baixo Uma conversa mais ao pé do ouvido Vai sumindo 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 o ser humano E crescendo Crescendo a alma Vai ser demais gente E olha Se prepara Porque isso é muito rápido Esses dias Eu tinha 18 anos Estava me convertendo Foi agora mesmo E agora com 60 anos Como eu disse Na primeira pregação E administrando Os atuais problemas Na minha vida A minha conversa com Deus É outra Mas eu nunca senti Tão bem Eu nunca me senti Tão forte Quanto hoje Eu nunca me senti Tão capaz Como hoje Mesmo não tendo mais A força física Que eu tinha E eu não estou falando De inteligência De intelecto Estou falando De força De virtus De virtude De caráter De capacidade De reconhecer O próximo De capacidade De aguentar De suportar O processo Do próximo O tempo dele O caminho Que eu fiz E o outro Está começando O caminho Que eu já estou Há 40 anos E o outro Está com 5 anos Apenas encaminhada Com os mesmos Vícios Com as mesmas Manias Que eu tinha Há 40 anos Atrás E eu olho Para ele Ele olha Para mim Ele vê em mim Paciência Eu vejo nele Pressa E eu digo Que legal Ele está passando Pelo menos processo Que eu É o Espírito Santo Me santificando É o Espírito Santo Ocupando mais espaço É o Espírito Santo Não me fazendo Brigar Por coisas Que não compensam Brigar É o Espírito Santo Me fazendo Cada vez mais Aproveitar O pouco tempo Que ainda me resta E o pouco tempo Que eu tenho Com aquela pessoa Porque a rotina Dela também mudou Meus irmãos Quando nós percebemos Que o Espírito Santo Está ocupando Mais espaço Dentro de nós O nosso semblante Muda Já viu aquela pessoa Que você dá bom dia Ela fala Por quê? Bom dia Bom dia Não Tem que ser bom dia Bom dia Tudo bem? Ah Dunga Mas isso é demonstração De fraqueza? Não Isso é demonstração De amor E não existe Força maior Que o amor Não existe Começa a querer Transformar O seu redor Com amor Começa Faz a experiência Faz a experiência E querer transformar Seu filho Sendo exagerado No amor Para com ele Mas eu vou mimar Não, não, não Mimar Você podia mimar Quando ele tinha Cinco anos Seis anos Hoje não mima mais não Mas hoje você o quebra Você o quebra Abraça E tem uma disputa Quem sair primeiro Do abraço Perde Demore mais um pouquinho No seu abraço Seja um amigo Seja um filho Seja um companheiro De trabalho Olhe mais no olho Pega na mão da pessoa E olhando no olho dela Dá uma sensação tão ruim Quando a gente cumprimenta Você vai cumprimentar A pessoa Tudo bom Ela não olha no olho Passa a olhar no olho Das pessoas Passa a querer ser Identificado Como o cristão Repleto Do Espírito Santo Jovem Começar cedo É melhor Começa cedo Começa cedo Eu me lembro Quando eu me converti Eu Encostei minha moto Encostei minha bicicleta Ia trabalhar a pé Trabalhar a pé Eram quatro quilômetros E eu ia A pé Para rezar um pouco mais Primeiro dia Depois da minha conversão Minha conversão Foi numa noite De terça-feira No primeiro dia Na quarta de manhã Eu fui trabalhar a pé Porque eu queria Rezar um pouco mais Quando eu cheguei Na fábrica E conversei com o meu chefe Chamado Anísio Falei Anísio É Quero trabalho Ele colocou a mão Na minha testa Falou assim Está doente? Porque eu fugia do trabalho Eu dormia no banheiro Eu sempre gostei Da minha profissão Ajustador mecânico Ferramenteiro E bancada Comecei a pedir trabalho Ele começou a achar estranho Ele procurava Me procurava no banheiro Onde eu dormia Ele não me achava Ele me achava no meio Das ferramentas Eu achava no meio Das máquinas Trabalhando Um jovem de 18 anos Eu entendi que Trabalhar para mim Era o meu processo De santificação Eu entendi Que Não ir mais Para um prostíbulo Não ter mais namoros Escandalosos Era a minha santificação As atitudes Foram fazendo com que As minhas características Se mudassem E logo cedo Eu me tornei Um supervisor De manutenção mecânica Muito jovem Quando eu cheguei Para trabalhar Numa fábrica Eu fui ser ajudante De um torneiro Chamado França Que quando eu cheguei Ele tinha 38 anos De fábrica E 6 anos depois Eu era o chefe dele E ele já estava Com 44 anos De fábrica E eu apenas com 6 Como é que um jovem De 6 anos É chefe De um homem De 48 anos De fábrica E como é que um homem De 48 anos De fábrica Sem contar a idade Respeita um jovem De 6 anos De fábrica Se não Pela característica Pelo caráter Pelo caráter Que está sendo formado Meus irmãos O mundo ainda não viu O que você é capaz Sua vizinha ainda não te conhece Seu companheiro de trabalho Não sabe quem você é Seu chefe não sabe quem você é Seu subordinado Não sabe quem você é E a hora que você começar A transparecer Esse Espírito Santo Em suas atitudes Você vai mudar o mundo Ao seu redor Você muda Você é conhecido Como o homem Que vai à igreja Como a mulher Que vai à igreja Que louva Que bendiga Que bendiz Que adora Mas você vai ser conhecido No ambiente Onde você atua Você vai ser diferente Lá E eu sei que talvez Essa pregação Não seja a pregação Tão espiritual assim Mas é o que o mundo precisa O mundo precisa de você Conduzido Conduzida pelo Espírito Santo O mundo precisa de você Chegando e saindo de um lugar E deixando o cheiro De perdão De reconciliação De amor Seu filho precisa voltar A olhar para você Te admirando Te vendo rezar Antigamente eu rezava escondido Dos meus filhos Hoje eu me exponho Hoje eu me exibo Para eles Eu vejo a hora Que eles estão chegando Vai chegar, vai chegar, vai chegar Deixa eles passarem aqui atrás Para ver o pai rezando Passou? Hoje eu quero que eles Me vejam rezando Hoje eu quero que eles Percebam que o pai Ama A mãe Hoje eu deixo meus filhos Com vergonha Por causa das declarações De amor Que eu faço Para minha esposa Na frente deles Às vezes o meu filho Está do meu lado Meu filho tem 36 anos É casado há 10 anos E com as minhas atitudes Diante da minha esposa Eu o ensino A ser o melhor marido Às vezes Na frente deles Eu digo para Neia Neia Se preparem Se preparem Porque hoje Hoje vai ser diferente Aí o meu filho Olha para você Epa Epa Deixa o meu filho Com vergonha Eu tenho certeza Que ele vai chegar Para a mulher dele E vai fazer a mesma coisa Porque ele vê o pai dele Amando a sua A mãe dele Ele vê o pai dele Ele vê o irmão dele Ele vê o chefe dele Ele vê o companheiro De trabalho dele Mas irmãos Os exemplos Eles contagiam as pessoas Saia daqui hoje Depois dessa adoração Que nós vamos fazer Munido Municiado Saia Querendo ser o testemunho O homem e a mulher De caráter De características De caractere As pessoas vão olhar Para você E vão ver você Esse aí é cheio Do Espírito Santo Esse é cheio Do Espírito Santo Esse fala Com autoridade Esse age Com coerência Esse reza Com unção Nós precisamos Retomar Essa parte Afinal de contas Quando na época De Jesus Eles olhavam Para eles E ficavam admirados E diziam Vejam como eles Se amam Que vontade De fazer parte Desse grupo Que vontade De estar no meio Onde eles se reúnem Que vontade De ser amigo Dessa pessoa A coisa que eu mais Experimento hoje Meus irmãos Agora Não é Para minha Para minha Vanglória Não é isso Mas eu trabalho Com televisão Eu trabalho Com televisão Há mais de 30 anos Eu chego em lugares Onde eu percebo Que as pessoas Estão me olhando E eu chego Em lugares Que as pessoas Fão assim É ele É ele E quando eu percebo Que uma pessoa Falou para ele Para a outra É ele Se eu estou Com a minha esposa Eu beijo Minha esposa Na boca No meio Do shopping No aeroporto Quando a minha mãe Estava viva Eu tirava a minha mãe Para dançar No meio da rua Quando eu percebo Que a pessoa Que está me vendo Ela me reconheceu Eu falo Não Agora eu vou Dar o meu show Agora ela vai ver Que aquele cara Da televisão No dia a dia É a mesma coisa É o mesmo cara Hoje eu percebo Que no lugar Onde eu moro As pessoas Querem ser Amigos Querem frequentar A minha casa Querem experimentar O clima Lá em casa Toda quinta-feira Minha esposa Reúne As mulheres Do condomínio Onde eu moro 16 mulheres Para rezar o terço Na frente da casa Ela monta o altar As imagens De Nossa Senhora Distribui as cadeiras No gramado Enfrenta a minha casa E 6 horas da tarde Começa o terço Aquelas mulheres Granfinas Bonitas Bem arrumadas De repente Puxo o terço E começo a rezar Em frente de casa E os vizinhos É um condomínio grande Passam em frente A minha casa Você conhece o cara Quando não vai na igreja Quando ele faz Três sinal da cruz Rapidinho Esse não vai na igreja Nunca E você conhece o cara Que não vai na igreja Quando ele passa Faz assim ó Não é genoflexão Ele não é manco Mas na cabeça dele Ele olhou a cena E ele respeitou De tal forma Que ele Dentro dele Ele está dizendo Um dia eu chego lá Você tem que causar Isso nas pessoas Se você gosta De usar um crucifixo Hoje eu estou sem Porque eu esqueci mesmo Mas eu uso um crucifixo Pendurado no meu peito Eu gosto De usar camisa De mensagens Mas irmãos Nós precisamos Ser luz O Espírito Santo É Espírito Não dá pra ver Só que esse Espírito Que não dá pra ver Mora dentro de você Que dá pra ver As pessoas Vêem você As pessoas Ouvem você Quantas vezes Você foi no médico E chegou no médico E chegou no médico Falou doutor Seguinte Antes do senhor Botar a mão em mim Antes do senhor Pedir pra eu tirar a roupa Antes do senhor Fazer alguma coisa comigo Primeiro me responda Qual a sua religião? Quem aqui fez isso? Ninguém Quantas vezes você foi Atendido por um espírita? Quantas vezes você foi Atendido por um Budista? Quantas vezes você foi Atendido por um Hinduista? Hindu? Quando as vezes você foi Atendido por um ateu? E aquela pessoa Apenas te fez o bem Ela estudou Ela conversou com você Ela pediu o exame Ela leu o exame Ela te deu o diagnóstico Te deu o remédio Te fez um tratamento Te deu o prognóstico Curou você E você se baseou No caráter dessa pessoa Você se baseou Na bondade dessa pessoa Filipenses capítulo 4 Versículo 4 Alegrai-vos Sempre no Senhor Vírgula Repito Alegrai-vos E que seja a vossa bondade Conhecida por todos os homens A sua bondade Diga comigo Eu sou bom Não tenha medo De admitir isso Fala comigo mais uma vez Eu sou bom Eu tenho bondade em mim O Espírito Santo Mora em mim Essa bondade tem que ser conhecida Essa bondade tem que ser conhecida Você não pode ser um cristão agente secreto Dá um trabalho para descobrir que você é cristão Dá um trabalho Você disfarça tão bem Você chega no meio das pessoas No meio dos ambientes E você falando Opa Tomara que ninguém me reconheça No final de contas Não estou na igreja Deixa eu me comportar Não Você é cristão Você é cristão E o cristão sorri O cristão ama O cristão perdoa O cristão agrega O cristão cria um clima diferente No meio onde ele está Nós precisamos Do nosso batismo No Espírito Santo Chegar nesse ponto Nesse Nesse estágio Onde você Onde chega É desejado Onde você Onde chega Ninguém quer que você vá embora Quando você fala Estou indo Ah não Vamos fazer um ensaio aqui Eu vou dizer assim Estou indo Você só fala assim Não Dunga Fica mais um pouco Está bom Vamos lá Gente valeu Estou indo Porque Não Não Está entendendo? Está entendendo? Nós temos que ser assim O nosso meio E onde é que você vive? Eu sei o meio onde eu vivo Eu sei o meio onde eu vivo As vezes Quando eu estou de folga Eu vou jogar futebol E o futebol Eu jogo na Vila São Benedito Num time chamado Colorado Lá eu Foi meu último time Que eu disputei Campeonato Amador Da minha cidade Dica de passagem Fui muito bom de bola Centravante Goleador Mas hoje eu não jogo mais E não tenho mais tempo Para jogar bola Mas quando me sobra Um sábado Eu vou lá no meu bairro Levo a minha chuteira Lá no No meu carro Minha meia Minha shorts Meu material E chego como quem não quer nada Se tiver beira Eu jogo Quando eu chego lá Os meus antigos amigos Os meus antigos amigos Os amigos que fumaram maconha comigo Cheiraram cocaína comigo Foram para a zona comigo Me viram bêbado Caído Na sarjeta Adungal Chega aí Pô Vamos jogar bola com a gente Não gente Hoje eu não vim preparado Não 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 Por favor Você trouxe Eu até tenho material Que eu esqueci da semana passada Que ficou lá Nada Eu estava querendo jogar Não Vai lá Vai lá Eu saio Você vai Entrando no lugar Eu vou lá Troco de roupa Faço um aquecimento E entro no campo Gente É palavrão Para tudo quanto é lado Eles me veem na televisão Do lado do padre Marcelo Rossi Me viam do lado do padre Léo Me viam do lado do padre Jonas Sabe que eu oro em língua Sabe que eu prego Mas quando eu erro Um passe Eles me mandam Para aquele lugar Para aquele outro Manda tomar naquele lugar Gente Eu só errei um passe Enquanto a jogada Está lá do outro lado Chega o zagueiro Fala para mim Odunga Estou passando Por uma situação Assim Assim com o meu filho O que você acha Peraí 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 Então Então rapaz Aqui O que está falando com você Eu atendo o cara Dentro do campo Esses dias Eu fui para os Estados Unidos E comprei uma chuteira Top Adidas Que aqui no Brasil Deve custar uns Dois mil e quinhentos reais Coisa fina Fina Coisa boa Estava lá em promoção O último par O americano tem pé grande Estava lá Uma trinta e nove lá Por dez dólares Falei Pô Deus Obrigado Senhor Precisava tanto Assim também Comprei a chuteira Voltei para a minha cidade Esperei o sábado De folga Falei É hoje que eu vou Rebentar Fui lá no Colorado Troquei de roupa Botei a chuteira Quando eu botei a chuteira No pé O pessoal do vestiário Nossa Essa aí fala inglês Aí eu falei É comprei nos Estados Unidos Aí ela Está vendo Está humilhando nós Humilhando nós Falei não Aí pô Entrei Fiz gol É Foi muito legal Quando terminou o jogo Foi todo mundo Para o vestiário E aquela resenha De vestiário É uma cena meio feia Naquele mandiole Tudo pelado Aquela coisa Nojenta Né E foi ficando Foi ficando Foi ficando Ficou eu E uma pessoa Chamada Cosme O Cosme Era filho Do Cosme Rossi Pai Que era dono Do Olaria Do meu bairro E na hora Imagina As coisas acontecendo Tomando chuveirada Todo mundo Cosme ali Eu aqui Eu me lembrei De uma conversa Que eu presenciei Do meu pai Conversando com o pai dele Sei lá quantos anos atrás Eu tinha 10 anos de idade E o meu pai Dizendo para ele Ô Rossi Aquele mieiro de tijolo Que eu comprei Eu estou sem condição De pagar Você tem condição De esperar Ô Chico Para com isso Esquece aquele negócio Lá Já vendi muito tijolo Aí Esquenta a cabeça Eu presenciei A conversa Do dono Do Olaria Perdoando A dívida Do meu pai De mil tijolos A hora que eu olhei O filho dele Ali Do meu lado Ele é um pouquinho Mais velho que eu Eu olhei para a minha chuteira Hoje É o dia Ô louco O Olaria Nem existe mais Né Então Rapaz Mas eu queria pagar Os mil tijolos Tá louco Rapaz Para com isso Falei Olha Pega essa chuteira aqui Isso aqui É como se fosse O meu pai E o seu pai Hoje Ele pegou Aquela chuteira Olhou para mim Falei assim Esse é o cara Da televisão A gente Às vezes Perde oportunidade Durante A vida De realmente Fazer valer Quem nós somos E realmente Fazer o Espírito Santo Ocupar mais um espaço Dentro de nós Naquela mesma semana Eu fui na casa Do meu irmão E eu falei Meu irmão Eu sou muito bom Desenhista Falei Meu irmão Posso desenhar Uma fachada nova Para a sua casa Estou achando a sua casa Meio derrubadinha E tal Falei Pode Atravessei a rua Do outro lado Sentei em uma escadinha De uma igrejinha pequenininha Que tem do outro lado da rua Peguei uma prancheta E comecei a desenhar A casa do meu irmão E um desenho Sobreposto Como é que ficaria Dessa hora Estavam vindo Quatro amigos Antigos Bêbados Travados Numa cachaça Que você não tem noção Quando eles faziam Estavam uns Vinte metros De mim Olha quem está lá Olha o Luga É Luga Tudo mal Está na boca É É isso mesmo Aí vieram conversar comigo É Luga Tudo mal Como é que está Os quatro Mamados Depois que a gente Estava conversando Um pouquinho Um deles Falou assim Ô Dung Deixa eu perguntar Ela vai lá Se você Falei Pode perguntar Você acha que nós vamos Para o céu Gente Que delícia Aquela conversa Eu falei Ah Espera aí Agora você entrou Num assunto Que eu entendo É Você entende mesmo Mas você Na televisão lá Então Um 164 Aqui Aí você entra Na 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 escada da igreja Eu já virei Para frente dele De costas Para casa do meu irmão E comecei Ó Vou explicar uma coisa Para vocês Preste bem atenção Gente O olho dos quatro Arregalava E olha Só a cachaça Seguinte Um dia O mundo vai acabar Vai acabar Vai acabar Um dia O mundo vai acabar Aí vai ter O dia do julgamento Final Gente Cada hora Que eu dava Uma endo O olho deles Arregalava mais E aí O que vai acontecer Vai ficar Todo mundo Num salão Enorme Grande Demais De um lado Jesus ia falar assim Pessoal da Vila São Benedito Todo mundo Para esse lado Aqui Aí vai Para esse lado Vai o Fio Paladino O Guizo O Coelho Vai Lambreda Vai Aí fui falando Os apelidos da turma Que eles conheciam Vai ficar Todo mundo Desse lado Aqui E do outro lado Vai a Xuxa Silvio Santo Ayrton Senna Pelé Tem que falar o nome De quem eles conheciam Aí Deus Vai demorar um pouquinho Vai deixar essa turma Que somos nós Na vila Todos esperando um pouco E Ele vai jogar Todo mundo lá Pelé Ayrton Senna Neymar E aí Tem a turma Que vai para o céu Tem a turma Que vai para o inferno E nós Esperando ali Quando Ele terminar Esse julgamento E os quatro Já estava sendo Quando Ele terminar Esse julgamento Ele vai virar Para nós E vai dizer assim E os cens Da vila São Benedito Entra logo No céu Antes que eu mude De ideia Gente Eu não sei se aos choros Eu rio Mas eles ficavam Tão felizes Eles ficaram Tão felizes Aqueles caras Estudaram o primeiro ano De escola comigo Aqueles caras Fumaram maconha Atrás do muro Da escola Aqueles caras Deitaram numa cama De zona Junto comigo Como é bom Como é bom Falar de Deus Aquele dia Foi um dia Muito feliz Para mim Eles bêbados Voltaram para casa Felizes 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 E eu estou feliz Não estou chorando Tristeza não Estou chorando Porque é muita alegria No meu coração Entendeu É muita alegria O Espírito Santo Quando Ele toma Conta da gente Quando Ele vai entrando Ele vai fazendo Com que a gente Perceba que nesses momentos São momentos de riqueza E foi para isso Que Jesus veio E falou assim Olha eu estou indo Eu estou indo Mas eu vou deixar Para vocês O meu Espírito Eu vou deixar Para vocês O meu Espírito E vocês farão Coisas Muito maiores E Dois desses Já foram para o céu Já estão lá E eu tenho certeza Que eles chegaram Numa boa Primeiro que eu E um dia Eu vou me encontrar Com eles Então meus irmãos Saiamos desse dia De hoje Com essa Cedendo Mais um espaço Para o Espírito Santo Dentro de nós Sabe Fazendo com que Na próxima atitude No próximo confronto Na próxima situação Com a próxima pessoa Você seja uma pessoa A transbordar O Espírito Santo De Deus Foi para isso Que você cantou Rezou Foi para isso Que você explodiu Em línguas Foi para isso Nós não vamos chegar A andar na rua Ou trabalhar No lugar Onde nós trabalhamos Orando alto No Espírito Não Isso a gente faz aqui Ninguém Anda na rua Ninguém faz isso Iam prender a gente E não é na cadeia Não É no hospício Ninguém anda na rua Orando em línguas Em voz alta Não A gente ora Em línguas aqui Para que lá fora Nós sejamos homens E mulheres De caráter De caráter De características Que o Espírito Santo Imprime em nós E aí Você se vira agora Com a sua profissão Não sei onde você trabalha Não sei com quem você vive Não sei do seu poder aquisitivo Se vira Se vira Dá o seu melhor lá Dá o seu melhor lá Onde você vai voltar amanhã É domingo Se eu fosse jogar futebol amanhã Seria maravilhoso De me encontrar com eles de novo Então meu irmão Deixe o Espírito Santo Agir De fato Em você Vamos receber Agora nesse momento Jesus O Jesus Que um dia Te prometeu isso O Jesus Que um dia Falou olha Eu estou indo Mas eu estou deixando O meu Espírito Com vocês Só que agora Os dois vão estar aqui Jesus E o Espírito Santo O Espírito Santo Está dentro de você Jesus aqui Deixa os dois Entrarem em comunhão Por meio Da sua pessoa E deixa que A sua vida Verdadeiramente Se transforme A partir desse encontro Quando a gente Se reencontrar Vamos combinar Uma coisa Vamos combinar Um código Está vendo Meu óculos Eu sentei em cima Dele Quando você se encontrar Comigo Da próxima vez Você vai bater A mão no meu peito E vai dizer assim Óculos quebrado Eu vou lembrar Que você Que você esteve Aqui comigo E aí você Vai me contar O que Deus fez Na sua vida Depois do encontro Está bom? Combinado? Aplausos Aplausos Aplausos